Ué, mano, papo reto, menor, eu tô lembrando disso todo minuto, menor, que você postou, papo reto, a hora que você brotar aqui no Pantanal, eu vou te comer na porrada, menor, pode, ai, tu passar de carro, querer debochar, menor, papo reto, eu vou te comer na porrada, menor, eu vou te chamar pra descer do carro, vou te comer na porrada, vou te comer na porrada, vou te comer na porrada, você já 15, vem de pistola, você vai me matar, menor, mas eu vou ficar na tua ânsia de comer na porrada, todo momento, menor, pode pá, pode pá, pode pá que eu vou te comer na porrada, em qualquer momento, a hora que você aparecer na minha frente, na frente de todo mundo aqui, eu vou te comer na porrada, você já 15, isso é Rio de Janeiro, isso é pique agressivo, isso é bicho do rua, naquele pique, vamos que vamos, putaria rolando no pique agressivo, isso é RJ, não é São Paulo, vai com a sua panela, pra casa do carro, domingo é novinho, então vai sentando, 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 então vai sentando. Ela fica louca, ela vê o Ney, o Kevin Vitinho, ela fica louca aqui no palito tique, Brucita cu Brucita cu Brucita cu Gz vai tomar no cu Se é Rio de Janeiro Pino Se é Rio de Janeiro Pino conspiracy Vamos no Pique do BitRu Vem xerequeie de fiel Quem gosta de dupuitaria Vem xerequeie de fiel Isso é Rio de Janeiro, pô Isso é pique agressivo Isso é bicho do rua Naquele pique, vamo que vamo Putaria rolando no pique agressivo Isso é RJ, não é São Paulo Vai com a sua padela, pra casa do cabelo Domingo é novinho, então vai sentando Então vai sentando, então vai sentando Então vai sentando, então vai sentando Ela não vê o Ney, o que é Vivitinho Ela fica louca, ela vê o Ney, o que é Vivitinho Ela fica louca aqui no Palio do Tic Toma e se você cê, você fica louca Pульsoca, puxaca, 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 puxaca Cê tá com c pra mim, seu tempo Tudo você é no sucesso, holda sua vida, merda Ela vira mátio, e independentista ou na música mais velha En fi, cê tá com c cê Reloquei, reluquei, reluquei Reluquei, reluquei, em G15 Vá tomar no cu É Rio de Janeiro, pô 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 Ha-ha-ha-ha-ah-ah-ah Vamo no pique do BIt twenty Vem Xerec 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 Vem X J.J. 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 J. J.J.